Hello, Ardo! Domo novo, meu querido e minha querida Corrai! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde irei falar tudo o que eu achei, como foi o que eu gostei sobre Bucano Hero Academia Heroes Rising o segundo filme da franquia de My Hero possivelmente o último, se assim for a vontade do autor o filme que seria um dos finais ideais que o autor já planejava mas que não foi o final porque a equipe provavelmente não permitiu a staff e o editor pronto, no caso, é um filme que é conhecido como o auge do Bakugou e a festividade e a comemoração dos fãs dele por conta de que mostrar ele utilizando esse The One For All foi o ápice de fanservice para esse personagem no filme eu acho que é interessante por conta de que eu não gostei mas eu acho que foi ideal e necessário olhando o contexto, o plot do filme a popularidade que esse personagem tem o impacto, o desenvolvimento que ele tem tanto no mangá para o anime você percebe que era ideal que ocorresse e se você olha o filme inteiro eu quero que você tenha ideia não tinha sentido o Bakugou sendo um dos protagonistas não enfrentar o boss final de uma maneira épica eu quero que você perceba isso porque praticamente ele ganhou todo o destaque para o Midori enfrentar sozinho não tinha sentido então foi interessante ter feito esse fanservice essa única saída essa única maneira de derrotar o All For All 2.0 e eu acho que é interessante isso porque eu quero que você perceba que no filme 1 foi dois usuários de One For All enfrentando o vilão principal e no filme 2 foi dois usuários de One For All então você nota a coincidência aí e agora eu desejo que no final definitivo de My Hero não seja dois usuários que só seja o Midori e pronto pronto no caso colocando isso como um filme chega a ser interessante relevante algo de Elogios bom quase perfeitinho mas se fosse o final definitivo de My Hero seria decepcionante uma porcaria frustrante porque a gente veria que o protagonista não teria habilidade não seria apto para enfrentar o vilão principal sozinho e a gente pensaria poxa o tumor é tão poderoso mas o protagonista é o protagonista ele tem que dar conta sozinho ele não tem que passar essa individualidade para o amigo Noirinho explosivo dele então se fosse o final realmente por exemplo pegando a fase atual do mangá o Mura Haki versus Midori e Bakugou One For All não seria bacana mas por ser um filme por ser um vilão tão poderoso Wall From 2.0 alguém que tinha uma réplica da individualidade era ideal era necessário eu acho que foi satisfatório porque a gente olha o contexto e o filme inteiro então você percebe que o Midori pensou realmente você vê a relutância do Bakugou você vê isso desde o filme o início e daí você percebe tudo bem gostei foi bom aceito então como o filme uma parte canônica um acontecimento da história que talvez se confirme no mangá foi bom mas para o final não seria interessante então eu acredito que dando um pouco a minha rápida impressão geral agora sim eu vou poder falar parte por parte desse filme por conta de que como eu já disse foi o auge do Bakugou mas eu diria que esse filme também apresenta o nerf que o Todoroki vai ter e esse nerf vai se mostrar também na franquia principal no mangá como está ocorrendo atualmente você vai entender o que eu quero dizer e eu diria que molda meio que o futuro de Boku no Hero Academia eu diria que My Hero Academia Next Generations por exemplo por conta de que você vê muito da ligação Oromai e Midori com Midori e Katsuma você vê meio que esse laço de mestre e pupilo digamos que o Senpai com seu aprendiz então eu vejo muito isso no que foi mostrado digamos que essa ligação a semelhança que ambos os personagens tem o objetivo com o herói e eu gostei bastante disso porque foi muito marcante emocionante pra mim então eu vou apresentar também essa parte outra que eu acredito que é uma parte que pode se fundamentar e concretizar e ser a futura continuação daqui a alguns anos de My Hero então calma que você vai entender ponto por ponto das partes mais relevantes do filme aqui na minha opinião então vamos falar sobre Boku no Hero Academia Heroes Rising que fica mais conhecido como o Valjiribakugou utilizando o estilo One for All ao lado de Midori sobre os pontos principais sobre o filme vamos ao ponto mais relevante ao meu ver que não é ainda o ponto polêmico que vocês querem saber mas é um dos pontos que eu mais gostei que é sobre o possível futuro de My Hero eu diria que a relação de Midori com Katsuma o garotinho que foi um dos personagens principais do plot do filme eu acho que é interessante o fato desse garoto ter individualidade de cura de ativação celular que ele pode restaurar as células do seu corpo por conta de que foi graças a isso que Midori o Katsuki e o Bakugou conseguiram digamos que se recuperar vivamente o tratamento levaria semanas e eles conseguiram em menos de 24 horas para você ter ideia então não é uma individualidade de cura muito boa também para suporte o problema é que não é uma boa individualidade possivelmente para linhas de frente não é uma individualidade ofensiva como por exemplo a explosão do Bakugou o gelo com fogo do Todoroki eu ainda acho que ele pode treinar corpo a corpo e pode ser tão poderoso quanto o Waisawa por exemplo porque a individualidade dele permite que ele restaure o corpo dele mesmo que ele quebre possivelmente o osso através dessa ativação celular ele consiga talvez reconstruir possivelmente talvez administrando e tendo conhecimento e experiência treinando possivelmente esse garoto possa se tornar muito poderoso com a individualidade que ele tem como Midoriya disse é uma grande individualidade mas ainda assim eu exalto que por mais que seja uma individualidade muito boa e com grande conhecimento e experiência você pode se tornar forte é confirmado querendo ou não é uma individualidade que não é muito forte ofensivamente para combates linhas de frente então com isso ele pensa que ele não pode se tornar um grande herói então com isso a gente vê a semelhança que ele tem com Midoriya não é mesmo? e o Midoriya acredita no potencial do garoto da individualidade dele e digamos que o desejo dele de ser herói porque até então Midoriya também não conhecia mas já olhando como a situação do filme foi interessante que eles tiveram muitas semelhanças o Midoriya possivelmente pode ter se visto nesse garoto pelo passado dele e vendo o desejo dele se tornar um herói semelhante ao Midoriya é muito bacana porque esse garoto admira os heróis principalmente o protagonista então quando a gente vê o final a cena avassaladora que o Midoriya diz você pode se tornar um herói remete ao primeiro episódio de Boku no Hero Academia onde nos recordamos as lágrimas do Midoriya do Oromaito afirmando e a gente vê isso de uma forma tão natural do Midoriya falando para o Katsuma e sem o garoto ter perguntado apenas mostrando sua determinação e o Midoriya confirmando essa determinação dele isso foi de quebrar o coração porque aquele sorriso aqueceu o coração aquelas lágrimas relembrando da primeira temporada digamos que ver a forma agora do Midoriya ali o filme tudo como foi administrado a fala dele com o garoto vendo o contexto inteiro a relação que eles tiveram ao longo do filme a gente pensa caraca achei um sucessor no One For All e isso chega a ser interessante porque até o momento esse garoto é o único sucessor aparentemente e eu acho que é interessante isso por conta de que eu não sei eu acho que o autor não vai fazer continuação mas ele vai dar indícios que a obra pode ter continuação um dia e se tiver continuação é interessante porque ele já abordou quem pode ser o sucessor do Midoriya por conta de que não é uma questão da pessoa ter que ser uma pessoa sem individualidade ou com individualidade ela tem que ser uma pessoa disposta a sacrificar sua vida para proteger as outras ela tem que demonstrar ter um coração corajoso como são as falas lá do One For All e dos sucessores dos suportadores dos predecessores então eu acho que o Katsuma ele tem potencial para ser o sucessor se ele continuar com a mentalidade que ele tem ele pode se tornar um grande herói e sendo um grande herói algum dia o Midoriya pode escolhê-lo como seu sucessor a gente viu o Midoriya agora confirmou a determinação dele ele diz espero ver vocês na UA então quem sabe num timescape daqui a um tempo o Midoriya não treine esse garoto e vendo o potencial não passa a tocha à frente escolhendo seu sucessor não é mesmo? até então esse filme molda uma possibilidade muito grande para a franquia de My Hero e eu acho que seria perfeito se fosse já abordado através desse filme um novo sucessor do Midoriya obviamente que eu não quero que o Midoriya perca a individualidade já não quero ver digamos que eles da forma adulta já mas eu gostaria de um dia ter uma continuação de Boku no Hero Academia e ser focado na ligação do Midori com esse garoto algo que remete a esse filme na época que a gente viu e acompanhou agora por conta de que pense comigo uma continuação de Boku no Hero Academia o Midori como um dos mentores professores da UA mas sendo o maior dos heróis como já foi confirmado diversas vezes na primeira temporada e nesse filme que é a história de como ele se tornou o maior dos heróis e daí a gente percebe digamos que os pupilos dele a Eri o Kota agora o Katsuma seria ideal porque assim ele iria escolher um de um sucessor dele mas necessariamente ele não precisa perder a individualidade só é a jornada de como ele está guiando a sua nova geração ao tempo que ele é o maior dos heróis mas já visando treinar os seus pupilos então seria muito épico eu acho que seria legal porque é diferente da época do Adam Maito o Adam Maito não tinha mais digamos a estabilidade tinha que escolher urgentemente o novo sucessor João Midori não ele pode estar bem estabilizado e escolher com calma só que assim a gente vai vendo eles como adulto a gente vê a nova geração ele treinando os pupilos então sério graças a esse filme a gente avisa algo para o futuro de My Hero e eu acho que vai ser algo legal bem bacana de ver mas para todo caso sentido que assim eu já exalto e praticamente falo tudo sobre o que eu queria em um dos pontos principais aqui do vídeo sobre o filme de Boku no Hero Academia por conta de que ter visto a ligação do Midori com esse garotinho desde o começo até o final do filme a admiração aquele sorriso a face dele sem reação após ver a fala natural do Midori que remete a primeira temporada junto das minhas lágrimas foi o quão perfeito para que eu veja a nova geração daqui a alguns anos e deseje que isso realmente ocorra e que o autor produza mas para todo caso acredito que tendo abordado o primeiro ponto vamos agora para outros pontos em volta por conta de que temos que falar ainda sobre o Nine temos que falar ainda sobre o Nerf do Todoroki e temos que falar sobre Bakugou com One for All finalmente chegamos em um dos melhores momentos o momento que você mais se esperou no vídeo se tu virá o momento que você já viu na descrição e clicou quase mas para você entender isso é melhor que você tenha visto o início do vídeo para pegar o contexto completo mas para todo caso vamos falar de Bakugou com One for All mas antes de falarmos sobre a minha opinião sincerona sobre isso a gente tem que falar sobre o vilão que fez com que fosse necessário essa transferência temporária de individualidade então o Nine basicamente é o All for All 2.0 o grande protagonista do filme ele é tão poderoso que vai matar geral então precisa de dois usuários do All for All para dar conta dele sozinho e a gente viu que é interessante isso como que ocorreu porque ele tem a habilidade do All for All também de réplica captura de individualidades então esse é o ponto principal se você só vê o anime obviamente você não vai entender porcaria nenhuma você vai ter que ler o mangá os possíveis arcos após a quarta temporada para que você consiga pegar a réplica de individualidades entender porque que o Nine tem a habilidade ao For All a mesma do grande vilão do mestre do Tomura então para isso você vai ter que ler o mangá mas só dando uma visão geral vai ser abordado réplica de individualidades na quinta temporada é possível ter individualidades semelhantes são réplica cópias mas é possível ser transplantada é possível ser cultivada por isso que aquele doctor que você deve conhecer das primeiras temporadas apareceu então você já percebe a ligação que ele tem com All For All e isso não chega a ser spoiler porque isso é conhecimento de quem leu o mangá para você entender o contexto todo você vai ter que entender isso do filme então você vai ter que ir para o mangá então pelo menos você já está percebendo isso pelo vídeo e ocorre que a gente teve toda essa ligação tudo e a gente viu ele foi um experimento e para esse experimento dar certo ele foi a cobaia o teste para ver se realmente daria certo começou a acumular diversas individualidades além da individualidade principal de captura e vemos que deu certo mas as células do Nine seriam destruídas se ele não tivesse individualidade de ativação celular por isso que é o plot que está atrás do garotinho para que ele consiga essa individualidade e para que ele se torne o cara mais poderoso o deus do mundo de individualidades e superpoderes por conta que assim ele seria imbatível ele capturaria qualquer individualidade que fosse um perigo e assim ele criaria a utopia do mundo digamos que de igualdade que não tem nem forte nem fraco é um mundo onde todas as pessoas são iguais e isso chega a ser interessante porque você percebe ele é um vilão que ele não matou praticamente nenhum personagem ele capturou a individualidade da pessoa que ele achou que seria um risco para o futuro e as duas que irão contra sua utopia sua vontade seu sonho serão mortas então se você percebe ele é um baita vilão de filme eu diria que ele é melhor que talvez o Tizaki que foi o vilão da quarta temporada talvez sim talvez não mas eu acho que é difícil comparar vilão por vilão ambos os vilões são bons ele é aquele vilão bom para filme realmente mas esse filme é parte carônica da história esse que é o grande ponto mas eu diria que ele é um dos melhores vilões eu acho que ele entra no top 4 vilões de My Hero Academia eu acho que o desejo dele a maneira dele realmente ligar a humanidade ele priorizava as vidas ele só queria capturar a individualidade é muito nobre mesmo assim é algo cruel eu acho interessante isso por conta de que é um motivo porque ele aceitou o seu experimento da liga dos vilões e aceitou todas as consequências virou esse experimento e teve todo o acesso então tendo explicado essa parte porque daí remete ao que eu falei já no começo aqui da parte do Nine a gente vê que ele invade a ilha para achar o garotinho por conta que o pai das crianças do Katsuma e da Mahono ele tinha a individualidade principal mas era para o tipo sanguíneo A e o garoto possui individualidades de cura para o tipo sanguíneo B então vemos o porquê do Nine invadir a ilha e ir atrás da individualidade do garoto porque ele precisava disso mas como ele afirmou eu não vou lhe matar eu só vou pegar sua individualidade eu só vou roubá-la então por conta disso ele é muito poderoso por conta que ele tem acesso a novas individualidades ele pode controlar o clima como foi mostrado ninguém é páreo para ele porque querendo ou não naquele momento ele era o novo all for all e ele estava dando tudo de si por mais que ele tivesse efeitos colaterais que iriam afetar destruir as suas células como ele pensou se ele conseguir destruir todos os heróis ali ele consegue pegar a individualidade do garoto e ele se cura então praticamente o Nine deu tudo de si e dando tudo de si a gente vê a dificuldade para os heróis a falta de experiência a falta de técnica a falta de poder do Midori e do Bakugou afinal eles são estudantes ainda da UAE e o mais interessante disso é que agora sim a gente chega na parte principal no abordar do vilão podemos explicar o motivo do porquê Midori utilizou-se do one for all com o Bakugou e eu diria que chegamos já em uma das partes mais importantes porque já é a conclusão em modos do filme ao mesmo tempo que falamos do Kachanko one for all eu quero que você perceba viu o começo do vídeo percebeu a importância do Bakugou a relevância da figura desse personagem viu a parte do Nine a figura dele como um vilão tão poderoso quanto o all for all porque ele se tornou a versão 2.0 a gente percebe eles estão nos seus últimos momentos todos os companheiros vão ser mortos se o Nine conseguir a ativação celular ele será imbatível o Midori pensa, pensa, pensa não tem nenhum pro hero até o momento vai levar ainda alguns minutos horas até eles chegarem o Midori fica refletindo consigo caraca eu não vou dar conta sozinho se ele aguentou o golpe do one for all 100% como é que eu posso derrotá-lo já sei vou duplicar o one for all vou dividi-lo vou passar para o próximo sucessor e assim o dobro do one for all será páreo para o Destroy Nine foi basicamente isso e chega a ser interessante por conta de que o Midori lembra dos acontecimentos do Oromaito em Camino versus o One for All e com isso ele chega à conclusão ele vai poder utilizar saindo da sua individualidade para que ele possa derrotar uma vez por todos o Nine porque ele terá o suporte do Kachan o Kachan vai ter um upgrade na habilidade dele o Midori ainda vai superar seus limites algo que ele deveria ter feito sozinho antes mas assim é o dobro do one for all e a única maneira que o Midori chegou na conclusão como ele havia apresentado para o Oromaito para derrotar o Nine e vemos que por conta da quirk do Nine a principal ser a alteração no clima com o dobro do one for all utilizando-se das técnicas smash eles conseguiriam reverter a situação e mudar digamos que as catástrofes que estavam surgindo como o furacão digamos que as ventanias só com o poder digamos corporal o upgrade digamos a super força deles então o Midori sozinho ele não conseguiria dar conta naquele momento mas o dobro de força com o suporte do Bakugou ele conseguiria então assim a gente vê que naquele momento ele utiliza-se ele passa a individualidade e é um momento muito bonito e interessante por conta que o Midori estava quebrando o seu sonho ele queria se tornar o maior dos heróis só que ele tinha que priorizar as pessoas à sua frente porque ele seria que tipo de herói se ele não priorizasse isso e o grande vilão iria destruir de qualquer maneira digamos que o símbolo dos heróis então para que ele se tornasse um dos grandes heróis ele deveria deter aquele vilão que seria a catástrofe da humanidade e assim naquele momento a gente viu mesmo em relutância do Bakugou ele ainda aceita a individualidade e chega a ser interessante porque nesse momento por mais que você não goste você não suporte o Bakugou eu quero que você perceba que era a única maneira e solução deles conseguirem ter sucesso digamos que naquela batalha e o Bakugou ele é um dos personagens mais orgulhosos dos animes tanto que você vê no filme no começo ele já questiona dominou essa droga de individualidade possui o World for All 100% para que eu possa te destruir e mostrar que eu serei o number one então quando você percebe essa fala você vê a convicção você vê a determinação você percebe o Bakugou não ia querer essa individualidade ele já tem a dele e ele quer mostrar que ele é superior ao Midori mesmo possuindo a individualidade do Oromaito isso fica esclarecido então ele reluta ele vê que não tinha uma saída e a única maneira era ter o dobro de força então fica bonito porque foi mostrado que o Bakugou ele não venceu aquela batalha com a individualidade própria dele o Midori também não conseguiu sozinho pela falta de poder dele naquele momento eles precisaram do dobro do One for All para derrotar o Nine e chega a ser interessante isso por conta de que para o Midori por mais que tenha sido algo típico de sua personalidade visando o futuro sendo algo do sucessor do One for All como parte técnica ele foi uma falha ele não despertou as outras individualidades ele não conseguiu digamos derrotar o Nine sozinho para o Bakugou foi outra falha querendo ou não eu quero que você se recorde ele falou para o Midori dominar a individualidade daquele momento que ele aceita o One for All ele está admitindo a sua derrota então quando você percebe isso você vê ao mesmo tempo que é uma desconstrução ao mesmo tempo que é o desenvolvimento do personagem em questão porque eles estão assumindo suas derrotas mas eles precisam de algo maior para derrotar o grande vilão então eu diria que por mais que tenha sido a derrota do Nine foi a derrota pessoal do Midori e do Kachan então eu acho que a forma conduzida desse filme a maneira expressada é muito bonita e depois a gente viu que foi show de animação por conta de que tudo que não ocorreu na quarta temporada de fluidez ocorreu nesse filme a animação eu diria que compensa a falha da luta do Mírio digamos que esse filme eu gostei de ver todos os momentos épicos ainda vai ter outras cenas que eu vou falar mas ter visto o show do Midori do Kachan foi interessante não vou dizer que eu gostei porque naquela parte eu só estava refletindo com a vida o quão raivoso eu estava com o autor o quanto eu queria xingar desse alenha dele por conta de que é uma parte que eu não estava aproveitando total por conta de que eu não tinha curtido o Midori ter feito isso mas eu compreendi que era necessário a instrumental foi um bom uso o fato das falas diálogos é outra coisa que eu exalto e para o filme era necessário tudo que foi apresentado e com isso praticamente eu abordei aqui meio que por cima aqui numa visão bem esclarecedora tudo que eu acho como foi a cena a necessidade que era para o Baku utilizar-se do One for All e do Midori ter feito isso eu diria que foi o auge ao mesmo tempo que mostra a sua falha mesmo que foi sua falha mas o mesmo digo para o Bakugou foi seu acerto seu erro e assim eu acredito que concluo essa parte mostrando que o autor nos mostra que foi a vitória dos heróis mas a derrota pessoal digamos que de companheiros e com isso praticamente vamos para uma parte que é meio confusa mas uma parte interessante para que vocês complementem os comentários que é sobre o One for All voltando para nosso querido protagonista e eu diria que chegamos em um dos momentos mais interessantes que já é a conclusão praticamente do filme porque depois disso foi a cena lá do Midori falando com o garoto que eu já apresentei foi a cena deles voltando para a UA para a cidade central para Tóquio acredito porque a UA fica na Tóquio eu acho pronto no caso indo para a parte principal eu acho que foi interessante a volta do One for All para o Midori por conta de que aparentemente teria sido pelo Bakugou ter desmaiado no processo então ficou meio que incompleto e inacabado mas o Aromaito se corrige e disse que foi algo maior que isso e a impressão que dá é que os predecessores do One for All meio que barraram a passagem a transferência da individualidade então foi uma individualidade momentânea que foi permitido eu diria que foi um acesso tipo de 5 minutos pelo Bakugou é essa a impressão que dá por conta de que é apresentado que é uma individualidade que a pessoa se sacrifica para salvar os outros e foi isso que ocorre quando o Aromaito agradece ao mestre e aos predecessores dele por conta de que essa impressão o Midori estava arriscando se sacrificando para salvar as pessoas então por conta disso ele é digno de reter a habilidade do One for All e ele só passa momentaneamente e assim ele readquire por conta de que é uma das habilidades aparentemente e isso chega a ser curioso e interessante por conta de que então o Midori ele tem a habilidade a individualidade de passar o One for All momentaneamente quando ele está num grande risco mas assim ele pode readquirir poderia ser algo interessante mas eu não acho que o autor vai desenvolver isso mas para o filme é essa impressão que dá ou aparentemente os predecessores que readquiriram a habilidade e voltou para o corpo do Midori mas eu diria que num contexto ficaria bacana o One for All se habilidade que você pode passar mas reter enquanto ele tem todo aquele símbolo que é a individualidade que é passada para a próxima geração para a próxima chama a pessoa que grita clama uma voz corajosa para salvar os outros então é uma parte que é para ficar confusa, complexa até mesmo para quem lê o mangá mas espero que vocês cumprimentem essa informação porque eu tentei dar a melhor explicação que eu entendi do contexto apresentado mas por todo caso eu acho interessante por conta de que infelizmente é o One for All não é o All for All que você pode capturar e também entregar individualidades mas seria interessante se o One for All também tivesse esse poder semelhante porque por si só ele já tem semelhanças e é o mesmo nível de poder do All for All só que seria interessante porque ele seria uma individualidade idêntica do All for All for All e é isso que fica o problema o Midoriya não pode reter e ficar passando e readquirindo a individualidade então a impressão que dá realmente é que foram os mestres os antigos usuários que readquiriram a individualidade por tudo que o Midoriya apresentou e ser realmente o usuário original para todo caso espero que alguém complemente e também tenha entendido um ótimo contexto uma outra opinião e me esclareça mas até então é isso que eu queria apresentar sobre o Midoriya readquirindo a individualidade dele acredito que com isso foi uma parte emocionante o Aramaito não ter se arrependido o Midori ter explicado tudo que ele poderia fazer foi uma parte de cortar o coração a Soul of the Track estava muito boa o Seiyu arrasou e acredito que com isso praticamente eu exalto quase tudo que eu queria falar em volta do filme e dessa parte praticamente e eu diria que já chegando nas partes principais do filme já tendo abordado a maioria vamos falar sobre as demais lutas que foram apresentadas eu diria que se você perguntasse Haro Sapai quem você acha que foi o MVP Uraraka Ochako é o nome que você deve se recordar desse filme a maneira como ela criou Amardilhas e conseguiu muito bem executar o plano do nosso querido Deku Kun e prendeu o Nine em alguns momentos foi épico ela realmente fez plus outra ela superou seus limites e isso é bacana porque ela deu tudo de si exausta, fadigada ela ainda tentou utilizar essa sua individualidade para ter controle sobre o corpo do Nine mas ainda assim ela não conseguiu porque ela já estava cansada, exausta fadigada e ainda levou ferimento que despertou a fúria do Midoriya mas aquela cena foi um ótimo flashage de Chip eu acho que é interessante isso por conta que também Kenshi para ela com o Bakugou teve aquela cena no começo né onde ela aparentemente iria pedir a ajuda dele só que ele nega ele estava com preguiça ele queria ficar no escritório esperando um vilão de verdade chegar então é interessante tudo isso que foi apresentado mas voltando ao assunto principal eu acredito que foi uma grande cena porque se você perceber olha frame por frame meu querido Kohai você vai perceber Sasuga Sturibones porque foi muito bom mas para todo caso todos da turma A da turma 1A eu não lembro bem o nome da turma em Nihongo mas eles deram tudo de si foi o que o Oromai que tanto fala e eu acho que é interessante isso porque é o lema da Yui e o mais interessante é que todos os personagens mas todos mesmo eles tiveram seu papel importante tiveram um ótimo tempo de tela eu acho que o Tokoyami despertando a sua fúria pela Ashiro gera o chip novo da obra por conta que a gente já tinha o chip Ashiro e Kirishima agora a gente tem o chip aí de trem laboroso Kirishima, Ashiro e Tokoyami então tá épico esse chipagem aí de My Hero meu Deus mas para todo caso foi legal ver ele utilizando a Dark Shallow todo revoltado descontrolado ele lutando contra aquela vilã no território dele mesmo assim sofrendo pressão mostra a falta de habilidade ainda dele né porque ele é um Gakusei mas é um ponto de elogio também que eu gostei eu acho que eu falei da parte do Oraraka falei da parte do Tokoyami agora vamos para a parte central já para gerar a conclusão aqui mas relembrando ao Yamakun Rida Yaroso todos foram perfeitos inclusive lá a Jiro mas chegando na parte que eu realmente quero falar o nerf no Todoroki eu acredito que chega a ser interessante essa parte porque eu quero que você pense o Todoroki ele é um personagem que tem uma dessas individualidades supremas que pode virar um dos membros da Big Three da UA eu quero que você perceba que ele é tão importante quanto o Midori é tão importante quanto o Bakugou ele tem uma individualidade que permite esse potencial mas ele é aquele potencial desperdiçado por conta de que ele não meta para a trama principal assim porque ele não pode saber dos segredos do One for All pelo menos até o momento atual e chega a ser uma tristeza por conta de que a gente fica em dúvida como o autor pode administrar porque ele teve uma relevância quando ele apresenta os garotos lá na agência do Endeavor do arco quando eles estão treinando só que a gente lembra do arco atual onde o Midori e o Kachin vão sozinhos o Todoroki não vai junto porque ele não sabe nada do One for All senão ele também possivelmente iria e ocorre que a gente percebe que é aquele potencial que fica desperdiçado tanto no filme como no mangá atualmente e a gente torce para que o autor resolva isso possivelmente com o segredo sendo revelado talvez ele dê parte sempre das lutas principais mas eu acredito que olhando por uma perspectiva até foi interessante ele não se meter na luta principal porque caso ele entrasse na luta principal ele perderia por Nine como a Uraraka perdeu por conta de que era o fanservice do Kachin aquele filme não teria como Midori passar o One for All para duas pessoas ou talvez teria bom fica aí né o mistério mas para todo caso já que a minha frustração por ver que ele não lutou contra o vilão principal mas ao menos ele lutou com um dos vilões poderosos que era membro da equipe do Nine mas com isso gera o questionamento do porquê eu disse que ele foi nerfado por ele ter individualidade de fogo e gelo por já ter se passado um tempo e ele ter um controle muito melhor em treinamento a gente pensa poxa por que ele não conseguiu dar conta sozinho a gente viu que ele foi a chave do plano dele só que ele precisou da ajuda da Tsuyu ele precisou da ajuda do Kishima ele precisou da ajuda do Rida ele é aquele tipo de personagem que ele pode derrotar o vilão sozinho então por mais que fosse mostrado esse filme inteiramente o trabalho em equipe gostaria de ter visto o Todoroki dando conta do inimigo que foi apresentado sozinho eu acho que seria bacana mas para todo caso eu digo isso de um ponto de vista mas de outro ponto de vista também elogio porque a gente percebe que foi sozinho mas só foi as batalhas de Kishima porque ao longo do filme você percebe que sempre foi uma ajuda um suporte planos sendo elaborados então é compreensível também o Todoroki não ter lutado uma luta sozinho e ter tido a ajuda do Rida porque assim dava relevância também para esses personagens que também são queridos na franquia mas pelo todo caso ainda assim eu meio que dou a minha impressão sobre essa parte de My Hero e com isso praticamente eu dou a minha impressão falo quase tudo que eu queria falar sobre Boku no Hero Academia Heroes Rising sem dúvidas um excelente movie eu diria que esse Boku no Hero Academia Heroes Rising me impressionou de uma maneira muito especial eu acho que Frustra decepciona como me dá um orgulho e satisfação por conta de que eu gosto do personagem do Bakugou então ver ele utilizando-se do One for All num contexto que era necessário foi magnífico gerar curiosidades e mistérios ainda sobre o One for All e seus predecessores terem a individualidade e o acesso a reterem para um antigo usuário é informativo também e com isso chega a ser um filme emocionante do começo até o final onde nossas lágrimas irão jorrar ao longo de alguma cena em específico eu diria que tem um ótimo plot querendo ou não o fato de colocar os alunos da UA no projeto do governo que eles tem que ser os próximos heróis da geração a ser terminada e não pode ter suporte de nenhum herói foi o que gerou o problema de todo o filme no mesmo mas isso chega a ser interessante porque a gente vê a maneira com que eles estavam se tornando heróis de verdade porém ao contrário da turma inteira vemos que Midori e Bakugou estavam bem refletindo sobre o que é ser um herói de verdade eles estavam vendo que eles teriam responsabilidades assumindo ajudando as pessoas então chega a ser interessante isso remete ao flashback do Oromaito a utilização de flashbacks nesse filme é algo de elogios mais uma vez eu digo eles usaram os flashbacks mais necessários para manter informado e para remeter a vários tipos de emoção eu acho que foi legal ainda digo que o que eles não utilizaram esse flashback eles fizeram com que se tornasse uma nostalgia através da fala dos personagens então com isso o filme é perfeito ter visto a garotinha lá tendo uma carisma gostando do Bakugou pela maneira com que ele se expressou foi incrível o garotinho se inspirando pelo herói ideal que o Midori também foi perfeito e com isso praticamente eu abordei quase tudo que eu queria falar sobre Boku no Hero Academia acredito que o fato de mostrar o Shigaraki é relevante para quem leu o mangá para quem não leu o mangá vai ficar confuso mas vai ter visto eu acredito que vídeos vai ter lido o mangá e nem vai ter entendido mas foi interessante porque o Shigaraki até não tem sua relevância mas mostra a figura do Doctor que é algo referente ao For On então com isso você já vai percebendo a parte a cronologia onde gira em torno esse filme é momentos antes dos acontecimentos da quinta temporada mas momentos após a quarta temporada a gente vê isso pelas falas pelo contexto que é apresentado eu acho que é interessante isso por conta de que se fosse para citar algo que eu senti falta só foi o uso de uma individualidade nova do Midoriya eu acho que o filme poderia ter permitido isso não teria problema nenhum nem que fosse a individualidade que o mangá já apresentou que é a flutuação só que o problema do Aromaito já ter falado isso que eles teriam que ter tornado canônico naquela parte que o Midoriya usou digamos que por extinto então eles poderiam ter mostrado uma individualidade nova alguma que foi mostrada pela imagem pelo semblante de um dos predecessores que a gente ainda não viu eu acho que ter mostrado indiretamente teria sido bacana porque daí mostrava agora no tempo atual do mangá de forma canônica fazendo referência ao filme mas mostrando o Midoriya tendo controle então são coisas pequenas mas que poderiam ter deixado mais perfeitinho em torno do protagonista mas ainda assim é o filme do Bakugou foi o auge ter visto a ligação de Midoriya sendo o herói ideal para o Katsuma é algo que aquece nossos corações além de ser um filme perfeito para quem gosta de todos os personagens de Boku no Hero Academia porque apresentou digamos que a diversidade apresentou a comédia apresentou a ação apresentou a emoção de todos os personagens que a gente adora acompanhar e com isso vamos dar a conclusão do vídeo aqui sobre o filme minha opinião sencela e rápida espero que você tenha gostado espero que você diga se você gostou do filme se você discordou do filme em alguns pontos ainda mais em turn do One for All que foi o grande ponto central acredito que ressalta uma das cenas que para mim foi mais especial no filme que foi a cena do garoto falando que ele iria se entregar e o Midoriya falando que aquilo não era o certo aquilo o herói nunca iria aceitar então eu acho que foi uma cena muito emocionante porque o Midoriya tinha se recuperado a consciência dele retornou a si e ele já acorda e ele fala que vai proteger digamos que o garoto como todos e naquele momento é legal porque mostra muito a visão de Boku no Hero Academia muito sobre o que o Aizal falou na quarta temporada que o Midoriya e o Bakugou lidera a turma 1 eu acho que é interessante isso porque o Midoriya chegou ele apresentou a presença dele bem e que eles poderiam lidar com a situação e o Bakugou também mostra outra relevância dele e com isso eu acho que mais uma vez confirma a figura a importância desses dois personagens para o enredo da história mas com isso praticamente eu acredito que a gente já fica naquela dúvida o que a gente pode esperar agora para o My Hero Academia se for em termos de filme eu acho que dificilmente a gente pode esperar algo por causa de que o momento do mangá já está sendo um dos momentos que a gente já pode considerar que vai se iniciar os momentos finais não digamos que My Hero vai acabar esse ano ou começo do ano que vem mas já está chegando em um dos momentos de maior tensão para a obra então com isso eu não sei se é relevante montar um outro filme só se for de uma forma não canônica possivelmente acredito que ao invés de ficar esperando um filme o melhor é realmente esperar o anime que já foi confirmado a quinta temporada inclusive Yuki Hayashi Sama o compositor de My Hero Academia já informou que praticamente já foi concluído a Soul Track da quinta temporada e isso é interessante porque já gera possibilidade quando a quinta temporada vai surgir eu acredito que ano que vem mais tardar temporada de verão está sendo lançado e com isso a gente já pensa e o mangá o que a gente pode esperar acredito que para o mangá o que a gente mais pode esperar é ver logo essa conclusão da natalha atual entre Shigaraki, Midori e Bakugou não é mesmo? mas eu acredito que logo logo deve ter uma passagem de dias ou semanas depende de como o autor vai fechar esse arco na vitória dos heróis ou dos vilões eu acredito que vai ser interessante ver a volta também do Remilio que é algo que a gente já está esperando possíveis novas mortes também seria bem interessante mas para todo o caso a gente vai ver Midori treinando provavelmente porque não vai ser agora que ele vai derrotar o Tomura pelo menos é o que eu acredito mas para todo o caso é isso que fica a dúvida a gente fica com a curiosidade mas tendo novas informações tendo novos capítulos novos episódios a gente vem aqui conversar muito obrigado por ter visto esse vídeo de agora a gente se vê no próximo vídeo no próximo vídeo de Boku no Hero Academia Matana Música 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 Música